Olá! Hoje o Nação apresenta o documentário Como é ser negro em Angola. 40 anos depois da independência, as tensões raciais ainda estão à flor da pele. No discurso, nas filas de espera, na competição pelos lugares de chefia, o privilégio branco também é visível naquele país. O registro faz parte da série chamada Racismo em Português, realizada pela Agência Pública de Portugal, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Confira. Como é que é ser negro? Como é que é ser negro em Angola? É como ser branco na Europa. Como ser branco na Europa, né? FOLVIO 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 Estamos, neste momento, no bairro de Tambizanga. Este é o bairro em que eu cresci. FOLVIO Todo mundo misturado. Normalmente é classe baixa. Classe baixa. Vive aqui. Aqui, angolados quase. Muito pouco. Brancos também. Aqui não. Onde é que as pessoas vivem? Nos subúrbios mais pobres só existe um tipo de gente. Que são os angolanos de raça negra. Os condomínios nos bons subúrbios. Os angolanos de raça negra batem mais da elite. Com angolanos de raça mista ou de raça branca. Ou povos de outras nações. O conceito de que o Mosec não tem o direito ou privilégio de ter uma escola em condições tal e qual a uma escola como centro da cidade. São esses conceitos todos que ainda existem. Muitos dos elementos do colonialismo português ainda estão evidentes em Angola. eram a casa que começam a diálogo na cidade. Os angolanos de raça-versa e outros desligos. Nos quase que vivíamos na cena urbana é como se estivessem a viver num país europeu colocado em África. Vamos imaginar. Porque eu tinha muito poucas relações com pessoas de outras raças, no meu cotidiano. Agora, obviamente, sei que havia muito racismo, porque o meu pai falava muito. O meu pai, por exemplo, falava que foi ele que conseguiu, pela primeira vez, permitir que o clube, que era o Lusitano, aceitasse jogadores negros. Mas eu, em si, naquela fase, não tinha essa possibilidade de ver isso. Portanto, o meu pai falava muito. O Lubir para o clube não deixava entrar negros. Eu ainda me lembro, quando era miúdo, os autocarros eram separados. Nós chamávamos de manchimbombos, né? Havia um autocarro que era mais caro e havia um autocarro mais barato. Essa diferença dos preços era o justificativo, mas nós sabíamos que o autocarro mais caro enchia-se de brancos, o autocarro mais barato enchia-se de negros. Aqui era argumentado, aí está, que as diferenças das pessoas não eram baseadas na raça, mas eram baseadas nas questões económicas. Que, obviamente, sabíamos que as questões económicas tinham a ver com questões de raça, porque as vantagens e as desvantagens não eram iguais para todos, não é? Eu tinha um colega na inspeção que era negro. Era um inspetor negro único que houve até ao tempo colonial. A gente encontrava-se quando vinha a Luanda, às reuniões. Ninguém se chateava com isso. Um dia, já não sei a que propósito, falámos na convivência racial e ele disse-me ao Dario, eu venho sempre contigo, porque se eu for ao mesmo hotel a que nós fomos hoje, não têm quarto, porque sou negro. Se for contigo, já não podem dizer que não têm quarto. De repente, confrontei-me com isso que eu não conhecia, esses laivos de racismo. É um ponto de interrogação que eu tenho. Será que a herança colonial desapareceu do todo da sociedade angolana? Não creio. É um país africano em que a maior parte da população é de raça negra. Quando vamos a determinados espaços e encontramos pessoas nesses espaços que vão usufruir dos serviços desses espaços, cujo tom de pele é maioritariamente branco, é preocupante. Alguma coisa não está bem. Eu não falaria, digamos, não falaria de racismo, racismo institucionalizado, longe disso, né? Agora, não posso ignorar que este problema existe, né? Pelo menos na comunicação social, sempre que o assunto vem à tona, é um tema que mobiliza muito as pessoas. No dia a dia, não diria muito, né? Mas há alguma tensão, alguma tensão, sempre que duas pessoas de raças diferentes, um preto, um mulato, um negro, um mulato, com um branco, entre branco e mulato, entre o mulato, o mestiço e o negro, sempre que há uma discussão. Sobretudo aí é que as coisas ficam feias, né? Como se tu vai dizer. As pessoas têm o comportamento de abstrúxia, dizem que em Angola não há racismo, é mentira, em qualquer país do mundo há racismo, pois é em níveis mais pronunciados ou menos pronunciados. Acho que já esteve mais pronunciado, mas parece-me que existe qualquer coisa a borbulhar por baixo. Tenho sentido muito essa tensão mal disfarçada. O branco veio para nos dominar, já tivemos não sei quantos anos de colonização, não queremos mais esses chefes que ainda por cima. A gente ouve isto não é só das classes baixas. A gente ouve as pessoas a reclamarem, a dizer que ele veio, é meu chefe, mas pede-me a mim para fazer o trabalho que era suposto ele fazer. O jovem angolano que estudou e que tem o mesmo nível de secularidade quer receber o mesmo com o português. E quando não recebe, comenta. Vem novamente os portugueses colonizar. Os portugueses vêm para Angola só para vir buscar dinheiro, que os portugueses não nos conhecem, que são oportunistas, que os empresários portugueses que são portugueses não querem angolano. Esses cursos nas redes sociais se notam. Há racismo muito explícito, eu diria. Por exemplo, só a título de exemplo, eu trabalhei por uma empresa. Havia um único andar, que era onde eu estava, e que nessa repartição éramos quase todos do meu tom de pele. E havia uma pessoa mais clara. O edifício todo era gente clara, mulata ou branca, angolanos ou estrangeiros. E chamavam o canal da mancha, a nossa secção. Ah, é o canal da mancha, mas a gozarem. E pessoas claras ou escuras a falarem, como se fosse uma coisa muito normal. Para mim é muito grave. As pessoas têm o preconceito de que os mais escuros são menos capacitados. não têm tantas habilitações ou habilidades ou não merecem, simplesmente. Qualquer empreendedor está preocupado com uma única situação, que é o sucesso. Portanto, há muita gente mal preparada que é ultrapassada, não é ultrapassada por brancos ou por azuis ou por cinzentos, é ultrapassada simplesmente por pessoas que sabem muito mais do que ele, que estão melhor preparadas do que ele. Então, usam como defesa o truque ou a arma do racismo. Epa, isto aqui é o neocolonialismo, eles estão a chegar, estão a ficar com os cargos todos. Não nos comovemos com esta conversinha de que eipa, agora esses brancos e tal. Não é um problema de pena. Existe racismo institucionalizado em Angola. Existe. Porque há instituições, instituições, há empresas, há lugares, onde, é óbvio, esse é um grande exemplo, há três anos, aparece sempre um chefe ou uma chefe que é portuguesa. Mas você tem um angolano ou uma angolana que já está a fazer esse trabalho há cinco ou seis anos. Há esta cultura e é institucional. Pode ser que não esteja escrita num documento qualquer, mas é um valor que está lá, está lá na mente, que isso tem que ser assim. Essa tem que ser a prática. Há empresas estrangeiras em que se diz que para determinados postos há preferência em relação a estrangeiros. Diz-se a estrangeiros, mas, portanto, para não se dizer a pessoas mais claras, mas, de facto, o que acontece é que, mesmo havendo um estrangeiro africano com maior qualificação, normalmente é preferido o europeu. Portanto, é uma questão racial. Em Angola, a pobreza tem cor. É negra. Quanto mais clara a cor da pele, maior o grau de instrução. Há chance de se verem com uma mulher negra não vão ser aceitos, porque, como disse, tem o racismo, já sou preta a jogar na Europa, vou chegar mais com uma preta da África e não vou ser aceito. Meus amigos, não vão me convidar nos jantais. Mas se eu aparecer com uma loira, estante miente, você acha que é isto? Ou é-ce que é, c'est plus dangereux? C'est que, por exemplo, em Angola, se você é de couleur blanche, a probabilidade de que você tenha uma mulher negra é mais elevada, pois há mais de mulheres nois. Eu acho assim, por exemplo, quando você está em Angola, a probabilidade, quando você é branco, a probabilidade de que você tenha uma mulher negra aqui em Angola, como se não, é mais de quantidade que eu tenho. E, por exemplo, em regra geral, você escolheu sua esposa dentro do cerco que você frequente. E também, de forma geral, você encontra seu pai no cerco, no cerco, no cenário. e os jogadores, quando eles se tornam muito conhecidos, são no cerco onde não há enormemente de mulheres nois. Eu não sei se aqui em Angola se pode falar de racismo como tal, mas existe o colorismo, que é aquele sistema onde se considera a tonalidade da pele para definir o tratamento que uma determinada pessoa vai ter, o tratamento que a sociedade dá ao mal pessoa. Isso aqui em Angola é muito frequente. Nós temos expressões como bom ventre. Quando uma mulher dá a luz e as pessoas vão ver o bebê, se o bebê for muito escuro, as pessoas vão dizer que a mãe não tem um bom ventre, porque o bom ventre é aquele ventre que produz crianças, bebês que nascem com a pele mais clara. não são expressões que se usam e que indicam que há de facto alguma coisa, pode não ser institucionalizada, mas que há alguma coisa que indica privilégio de um determinado grupo de pessoas em função da tonalidade da pele. Durante anos, séculos, os negros aprenderam o branco é bom, o negro não é, que resulta do processo de colonização, do processo da escravatura. Em Angola, no período colonial, havia racismo. O racismo estava institucionalizado. Na colonização portuguesa também houve imposições culturais, também houve diminuição da cultura autóctona. A questão do luso-autenticalismo e a ideia de que a colonização portuguesa foi diferente das outras, não. Isso é uma... Diz-se que é uma teoria, mas é de facto uma ideologia que foi criada à volta da colonização portuguesa como se fosse uma coisa... Como se tivesse sido uma coisa benéfica. Não, não foi. De maneira nenhuma, quer dizer. Vamos lá ver. Em termos, por exemplo, das escolas portuguesas não deixou grandes escolas. Em Angola não deixou grandes escolas. Nesse que é temos um teoria de renome em Angola. A filosofia da administração colonial foi de grande exclusão. Classificava, categorizava pessoas. Esses são indígenas e são assimilados. Pronto. Isso nós vivemos hoje em dia as consequências. Percebe. Pelo poder popular Patronida liberdade um só povo na sótia O processo de exclusão do outro diferente opera-se ou se começa a preparar já desde a proclamação da independência. Portanto, a Ozevedo em 1935. O poder colonial é transferido de forma imediata e também estrategicamente planificado por atores portugueses a uma determinada força que, segundo eles, era mais ampla, mais inclusiva e, para além disso, também eram grupos que refletiam uma determinada engenharia da Luso, o Luso-tropicalismo. Então, o Empelá tinha os mulates, podia observar os mulates, podia observar os brancos e, naturalmente, oferecia mais a credibilidade, mais a vontade às entidades portuguesas, o Empelá, do que, propriamente, os outros partidos. Já naquela altura, o Agostinho Neto, por exemplo, tinha muito próximo dele muitos mestiços. Muitos mestiços. Por quê? Porque os mestiços precisavam muito do apoio dele. A Unita e a Fenelá nunca foram a favor de misturas, nunca gostaram. É uma tendência que o Empelá foi criando para a sua própria manutenção, para a sua própria segurança. Eu sou 100% angolana, embora não tenha o aspecto físico, se calhar. E talvez tenha. Enfim, acho que isso não é por aí. Os meus pais já nasceram cá, e os meus tios, e toda a minha família. Nós pertenciamos a uma classe, enfim, de certa forma, privilegiada. Mas na minha família havia também uma consciência sobre Angola e sobre a independência. Uma vez, eu estava a estacionar o carro num sítio para apanhar um colega para irmos trabalhar. Pelos vistos, ali era uma paragem de canongueiro. Nós parámos um instante e ele ficou aprescido. Pronto, apitou, impaciente, como sempre, e o cobrador olhou para dentro do carro e fez também essa cor de frango. Obviamente, que eu tive que responder cor de qualquer coisa como pincho ou churrasco, qualquer coisa assim, não é? Portanto, eu acho que as pessoas não têm que ter medo e devem responder na mesma moeda. Eu acho assim. O meu avô já nasceu aqui em Angola. Portanto, do lado da minha mãe, o meu avô já nasceu aqui em Angola, no Lubango, que antigamente era Sá da Bandeira. A minha avó é angolana, tipo mulata de primeira mistura. Eu, por exemplo, cresci num ambiente em que, na rua, bebeu brincando com os mires da rua, jogando futebol na rua com eles. Tinha nomes como mulato canga massa, branco das pedras, alguns títulos pejorativos. Quando se é criança não se percebe e simplesmente se reage, mas depois começa não a aceitar-se de todo, mas a entender porque este ressentimento e este tipo de sentido pejorativo que se dá às pessoas de tés mais clara. Sobretudo porque, percebendo os fenómenos sociais hoje um bocado melhor, o poder econômico continuou a ser retido por esta minoria que somos nós, os brancos, os mestiços, os mulatos, os cabritos, os que forem. Às vezes eu aborreço-me um pouco porque eu acho que, por exemplo, entre as pessoas jovens, a minha geração e a geração da minha filha e a geração mais para baixo até, acho que já não deve haver esse sentimento, ou seja, já não deve haver esse tipo de complexo. Mas isso é uma coisa que fica, as pessoas geralmente têm uma avó, podem terem uma avó que foi, se não escravo, teve no contrato, não é? eu estive nesse tipo de regime em casa, doméstico e assim, e portanto é natural e as pessoas contam histórias, não é? Contam histórias, estiveram a ver quem contam histórias e eram histórias, maior parte delas, obviamente, de grande injustiça, não é? E realmente, o injusto era o branco, não é? Ou seja, não eram todos, mas o regime era, não era um regime racista. eu digo sempre, a relação Portugal e Angola nunca será perfeita. Não pode, porque há uma questão de violência, o colonizador e o colonizado, essa relação nunca poderá deixar de ter um lado de violência e talma. As pessoas pensarem que de uma determinada altura é resolvida, não é, nenhuma sociedade conseguiu porque não conseguimos apagar a história. Se nós apagássemos a história, ela poderia ser, de fato, nova, como se fosse uma nova relação. lendo a história, nunca será. Não temos uma sociedade que se recomenda, não temos, ainda não temos, mas vamos ter certamente. Vamos ter sobretudo, se do ponto de vista social e económico, Angola evoluir, como deve evoluir, com a distribuição do rendimento, como deve ser feito, e não com o agravamento das assimetrias e com os problemas sociais. É um mal, é um mal que existe aqui na nossa sociedade. É preciso combater, mas eu não sei, eu acho que nem a geração do meu bisneto vai viver momentos diferentes, eu acho que não. E muitas vezes já me perguntei, será que eu preferiria não existir? Será que isso teria tirado algum peso? Para não ter havido colonização, por exemplo, para não ter havido presença ostensiva, durante um tempo ostensiva, de estrangeiros neste território, será que eu me sentiria melhor? Então não dá para responder porque eu não estaria cá para dizer se me sinto melhor ou não e não tens como comparar, porque não tens como voltar atrás e mudar as coisas. É daquelas coisas que é um beco sem saída, não adianta estar a filosofar muito. O último problema que eu até ouvi foi na faculdade, embaixo, na Boa Vista. Um professor português foi agredido. Ele estava na sala e houve um problema qualquer, ele disse por isso é que vocês os negros continuam sempre burros. A cena do racismo é uma cena e digo assim que é um problema que nunca vai terminar. Eles vão lutar. Vamos lutar, bué, 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 enquanto formos homens imperfeitos, então podes crer. O Nação de hoje vai ficando por aqui e eu te convido a assistir na próxima semana a mais um documentário da série Racismo em Português que mostra o confronto entre o passado e o presente do colonialismo. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Obrigado.